Fui aceita várias vezes e não sei o que fazer. Tenho 12 anos, mulher e está tudo muito complicado. Essa história já tem uns meses e ela voltou a aparecer de novo hoje. Eu tinha um amigo, vamos chamar de FDP, que costumávamos jogar Fortnite juntos, sozinhos. E nesse dia ele me pediu para eu mandar fotos. Falei que não e parei de jogar com ele pra sempre. Outra coisa que aconteceu comigo foi que estava indo pro meu treino de futebol. Só tenho eu de garota. Quando um dos garotos começou a me sarrar porque ele achava comum brincar disso em garotos. Eu contei pro meu treinador que ele estava me irritando e o treinador falou para ele parar de falar comigo. Ele ficou irritado e não parava de dar carrinho em mim. Então sai do futebol. Hoje na escola o FDP estava conversando comigo quando ele pegou a minha garrafa, colocou perto do mano tá embaixo, fingindo que minha garrafa era esse mano. E falou. FDP, mama que faz bem. Essa foi a gota d'água pra mim e sai correndo. Então ele me pegou e me colocou na cadeira de novo. Quase que morro de não fosse a professor que tinha acabado de chegar na sala. Eu odeio toda essa situação. PS, eu sei que você tem Reddit FDP mas eu não ligo. Minha mãe e sua fobia. O contexto é que a minha mãe tem pavor de lagartas. Tanto que quando eu morava com ela o tempo todo ela me pedia pra ver se tinha lagartas ou casulos pela casa. Mas hoje ela exagerou. Uma colega de trabalho dela mandou no WhatsApp dela várias fotos e vídeos sobre lagartas e alguns são aqueles vídeos fakes de larvas grudadas nas pessoas. Como meu irmão mais novo estava na escola ela teve que vir aqui me pedir para pagar tudo e bloquear a amiga KKK eu não sei da onde veio esse medo. Mas eu gostaria que ele não existisse. Perdi a conta de quantas vezes eu menti pra minha mãe falando que matei as lagartas. E a mãe de vocês também tem algum tipo de fobia? Relacionada a algum tipo de inseto? Devo voltar atrás da minha namorada de aluguel? Contexto, sou H, 25, completamente simples apesar do meu horário completamente errado. Trabalho de madrugada e então o único sol que vejo é o amanhecer quando estou pronto para dormir. Com essa rotina se tornou extremamente difícil me relacionar com pessoas. Principalmente amorosamente, comecei a me sentir muito carente até que por um TikTok que vi descobri que existem pessoas que vendem serviços de web namoro. Achei engraçado no começo porém isso ficou martelando em minha cabeça e resolvi que Não me faria mal algum conversar com alguém. Achei uma garota que concordou em conversar comigo de madrugada e assim foi. Era um contrato de uma semana e vergonhosamente tenho que admitir que foi uma das melhores semanas que tive esse ano. Ao final do serviço já esperava um adeus ou se quiser mais vai ter que pagar. Mas surpreendente ela só continuou a conversar comigo sem pagar nada. Estranhei mas aquilo se estendeu bastante e começamos a ficar bem mais íntimos. Ela revelou seu nome verdadeiro. Normalmente usam tares. Mostrou sua cidade e ficamos cada vez mais íntimos. Enfim como todo burro me apaixonei. Me senti nos meus 14 anos tendo um web crush no rabotel ou rezando para que a webcam do MSN da garota tivesse mais que 144 polegadas. Até que um dia dopado de zoupidem. Quem toma sabe. Dormi conversando com ela e soltei um tô apaixonado por você então veio um silencio eu acabei capotando e depois disso eu lá só sumiu. Não conversava mais comigo. Em discorde começou a aparecer lotada de amigos que nunca havia ouvido falar e mal me respondia. Fiquei nessa angústia. Duas semanas até que confrontei ela. Que então me respondeu que não sabia como lidar com aquela informação e queria só levar seu tempo. E que também queria cortar um pouco nossa amizade. Me senti um pouco traído pensando em o que ela ganhou ficando tanto tempo comigo e brincando de casal sem ganhar nada. Depois disso disse para ela que se aquela fosse sua escolha então não teria um meio termo ou nos paramos de conversar completamente pois eu iria sofrer bastante regredindo nossa relação ou Sentaríamos e conversaríamos sobre como se resolver. Ela optou pela primeira opção então apenas disse um adeus. Isso vai fazer uns dois meses e ainda às vezes me pego pensando nela, em como ela está e suas novidades. Voltei ao perfil do site onde ela trabalhava e ele está inativo então comecei a me perguntar se devo ou não voltar atrás e puxar uma conversa com ela. Sou estranho por criar mundos fantasiosos na minha cabeça? Bom, eu H20 tenho um costume rotineiro de imaginar e brincar criando mundos na minha mente. No começo, esses mundos serviam como um escape da realidade, mais como uma brincadeira mesmo. Mas, atualmente, vivo constantemente criando e visualizando historias e realidades diferentes da minha. Naturalmente, uso esses mundos para fugir da minha realidade atual, passo por grandes dificuldades em casa. Não quero dizer que sou necessitado de dinheiro, alimentos, essas coisas. Mas, essas dificuldades vêm diretamente de relações interpessoais com minha mãe. Ainda não trabalho, mas faço os bicos, pois estou terminando um curso profissionalizante para agregar no meu currículo. E minha mãe vive querendo brigar comigo, me chamando de merda, vagabundo, sem noção, e por aí. E sempre quer arrumar brigas comigo, até pelos mínimos detalhes. Isso é muito desgastante, há um nível que não quero mais sair de casa para fazer nada, e por isso, vivo num mundo de faz de conta constantemente e não sei se isso é algo normal. Então, vim atrás de julgamentos de pessoas desconhecidas para ver o que posso fazer em relação a isso. Sou babaca por exigir o mínimo de respeito? Tenho 18 anos e alguns meses conheci uma garota de 16 anos bem extrovertido e simpática. Porém não imaginava que isso me traria dores de cabeça. Durante nosso relacionamento ela sempre teve mais vínculos masculinos e eu nunca achei ruim desde que ela colocasse limites nessas amizades. Um dia fui buscá-la em seu curso de inglês e a encontrei ao lado de um outro garoto que estava cercando seu braço na cintura dela, me aproximei. E quando ela me viu afastou e me apresentou. Logo o rapaz foi embora meio sem graça e falei com ela o quanto a situação foi desconfortável e ela apenas concordou e disse que não ia mais acontecer. Alguns dias descubro que esse garoto trocava mensagens frequentemente com ela e flertava com ela e a mesma sempre o dava brecha para continuar. Tivemos uma breve discussão e ela o bloqueou depois de eu insistir muito. Após alguns meses saímos com os amigos dela e durante o percurso após várias brincadeiras um amigo dela que era autista perguntou o que eu achava de ser corno manso. Isso me deixou muito transtornado e após o fim do rolê brigamos por mensagens e ficamos sem nos falar durante um dia inteiro. Minha ex-sogra logo me ligou e brigou comigo dizendo que não podia deixar de falar com a filha dela pois a mesma tinha ansiedade. Logo liguei novamente e tranquilizei a situação. Após uns meses ela estava voltando de seu curso preparatório e ela aceitou a carona de um antigo amigo e entrou no carro dele sozinha. A reprendi por isso e disse que mesmo não tendo maldade por parte dela outras pessoas interpretariam de forma que pareceria outra coisa. E bem, eu quem estava cego mesmo. Até recentemente ter sido a gota d'água e eu encontrar mensagens dela com um rapaz que nem mesmo trabalhava na mesma empresa que ela porém era próximo ao seu trabalho e ele estava cantando constantemente dizendo o quanto achava bonita e que gostava dela. Eu acabei surtando e falando muitas coisas inclusive ressaltei os acontecidos passados dizendo que isso não era nem mesmo a primeira vez. Fui para minha casa após uma grande discussão com ela e no outro dia fui procurar o rapaz para poder ter alguma ideia de quem era o indivíduo e descobrir quem começou isso tudo afinal as mensagens estavam brevemente apagadas. Chegando lá perguntei a um rapaz conhecido meu e dela que trabalhava na localidade como segurança das lojas e se ele o conhecia e mostrei uma foto. De alguma maneira o rapaz achou que eu fosse bater no garoto mesmo eu tendo dito que ia para conversar com o mesmo. Sei que tenho a estatura um pouco fora do comum mas não sou uma pessoa nem um pouco agressiva. Após isso o pai do garoto me procurou e aparentemente após jogar minha foto em vários grupos de zap descobri o meu endereço dizendo que eu estava armando para o filho dele. Após saber a gravidade do que aconteceu fui imediatamente procurar um meio de contato com o pai do garoto e explicar a situação. Após acalmar os ânimos de todos e explicar tudo ainda fui chamado de doente pois na mente dele o filho dele era um santo e não tinha dado em cima de minha garota. Após isso eu e ela discutimos por telefone a ponto dela me chamar de louco e no outro dia ela não me respondi e perguntei se estava bem. Ela disse que queria pensar e assim eu disse ok. Até que eu recebi a mensagem de alguns amigos junto àquelas fotos de ver apenas uma vez me dizendo que ela estava se agarrando com outro homem com as mesmas características do garoto. Na mesma hora eu mandei uma mensagem para ela dizendo que havíamos terminado para não gerar maiores aborrecimentos. Após algumas semanas lembrei que no início de nosso relacionamento ela me disse ter inseguranças quanto a fotos íntimas que mandou para seu ex-namorado e que não sabia se ele tinha apagado ou não. Logo mandei uma mensagem para ela dizendo que havia apagado as fotos íntimas como uma forma de tranquilizar. Afinal eu nem cheguei a dizer a ela o motivo de terminarmos pois ela simplesmente me mandou um ok e ela me manda uma mensagem dizendo que eu era um babaca por ter terminado com ela e que agi de forma infantil e estúpida. Pois ela queria que eu fosse até a casa dela no sábado para ela terminar comigo. Um detalhe bem importante é que estávamos noivos e iríamos nos casar 4 meses após o final deste ano. Deixei várias coisas minhas na casa dela como eletrodomésticos pois estávamos nos preparando para nos casar. Enfim. Voltei para a casa de meus pais completamente deprimido e agora estou aqui pensado se e eu sou babaca por ter exigido o mínimo de respeito.